Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, mais uma vez, né? E aí eu estou de volta pra apresentar pra vocês mais uma de minhas aquisições, né? Nessas linhas andando-se pela feira. É mesmo, é? Bom, a descoberta da vez foi esse garotão aqui agora. O Nintendo 64. O pessoal tava me cobrando, né? Inclusive no Tio John Responde. Várias pessoas me perguntaram qual foi minha experiência com o Nintendo 64, né? Se eu joguei o 64 real, e eu expliquei pra elas, né? Expliquei pra vocês. Eu tive um Nintendo 64 há muito tempo atrás, mas me desfiz dele por razões que eu nem me lembrava mais. Mas que me arrependia bastante. E acho que nessas minhas andanças por aí, né? Consegui achar um Nintendo 64, cara. Olha só que sensacional. Excelente estado, vocês estão vendo aí? Olha só como é que ele tá. Inteirão. Inclusive veio com aquele packzinho da memória aqui, ó. Aquele Jopper Pack, né? Veio aqui também. Tudo direitinho, tudo funcional, tudo bonitão. Só que eu não tenho controle pra testá-lo, né? Nem jogos pra testar. Porra, pelo amor! Mas já liguei na TV, né? O cabo de... ele veio com um adaptador RF. A entrada, né? De vídeo dele é a mesma do Super Nintendo. Então isso é legal. Eu tinha um cabo de Super Nintendo sobrando aqui. Liguei direto nele, né? Aqui é o adaptador da fonte. Veio também, direitinho. Tá ali na estante. Quer dizer, aí tava bonitão inteiraço, cara. Os botãozinhos estão tudo funcionando direitinho. Ele deu sinal. Tá ligando, bonitinho. Bonitão aqui, ó. E brevemente o tio John vai fazer, aí, ó. De repente, lives diretamente no Nintendo 64, né? Pretendo futuramente comprar aquele cartucho Everdrive do 64, né? Porque os jogos de 64 são caros, né? Então... E raros, né? Alguns deles são muito raros. Então vale muito mais a pena, às vezes, você gastar 300, 400 reais num cartucho Everdrive e ter toda a biblioteca de jogos do 64 ali num cartucho só. Bem mais fácil, né? E você não tá emulando, não tá tapeando nada. Você tá jogando o código do jogo original no hardware original do console. Então eu vou fazer isso futuramente, né? Comprar o Everdrive dele, botar aqui nele, encher de jogo. Entupir de ron, socar de ron. Comprar um controlinho ou dois pra gente ficar jogando. E vamos fazer, de repente, live mais pra frente aí, né? Vídeos de jogos do 64, né? Capturados diretamente do console, tá bom, galera? É isso aí, galera. Eu queria mostrar pra vocês aí, tá bom? É um videogame que, por alguma razão, eu não criei tanta afinidade na época, né? E acabei deixando ele meio que de lado, né? Nas minhas coleções. Inclusive só agora, né? Depois de tanto tempo que eu fui ter novamente um Nintendo 64. Um pecado que eu estou corrigindo agora, tá bom? Ele me custou bem barato, cara. Eu consegui por 50 reais esse Nintendo 64. Ele só não veio com controle e nem cartucho algum. Mas ele veio com um adaptador RF, que eu já tirei, né? É só botar o cabo do Super Nintendo, que funciona direto. E veio com adaptador de fonte. E também tem um jumperzinho em pé aqui dele. Então, tá tudo certinho, tudo beleza, né? Não tem nada enferrujado, tá tudo limpinho. Muito bonitinho mesmo. Quer dizer, valeu muito a pena. Por 50 reais o Nintendo 64, né? Não vale a pena? Acho que vale, né? E bastante, né? Então, futuramente a gente vai fazer gameplays de jogos de 64 aí no canal, tá bom? Pra você que estava sentindo falta de 64 aí no canal. E se o tio John tinha experiência ou não no 64, agora vocês vão ter, tá bom? Só aguardar mais um pouquinho. Bom, galera. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Se não está inscrito, se inscreva no canal, tá bom? E nos vemos aí no próximo vídeo, tá bom? Grande abraço aí. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal